E você consegue chegar aqui porque a maré tá bem seca, ó, dá pra olhar, porque a maré tá muito baixa. Aí dá pra você chegar aqui e aí você vai andando até lá embaixo, até onde der. Chegamos em Caixa Pregos, que é a última localidade de Veracruz. O massa daqui é muito parecido com o Baiacu naquela questão do manguezal. Mas o mais bacana daqui é que tem a opção de rio, né, porque é muito perto do mangue, e tem a opção do mar também. Então como você pode ver aqui atrás, ó, cheio de barcos aqui. O pessoal aqui também vive da atividade de pesca, né, por causa do mangue, então tem muito marisco. E mais lá pra frente, que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar na praia finalmente pra usar a minha canga, né, a gente vai chegar na praia, na parte da praia de Caixa Pregos. É muito bonito aqui, bem tranquilo, assim, aquele ar de tranquilidade, de paz, de calmaria. Agora a maré tá baixa, dá pra ver que a maré tá mais lá embaixo, os barcos tão lá embaixo, dá pra ver aqui, ó. Daqui a pouco a maré vai subir e aí vai ficar mais ou menos nessa altura aqui embaixo, como vocês podem ver, tá vendo? O mais legal aqui que eu acho, o céu já tá abrindo, ó, porque o tempo tá uma loucura. Mas o mais legal aqui que eu acho é a opção de você ficar aqui na beira do rio, né, tem os bares ali, restaurantes, que dá pra você aproveitar, passar uma tarde aqui. E se você quiser tomar um banho de mar, você vai um pouco mais à frente, aí você vai encontrar a praia também de Caixa Pregos. Mais uns 5 minutinhos de carro e chegamos aqui. Olha que coisa linda! Essa é a parte da praia de Caixa Pregos. A gente tá lá agora no Mangue, onde tem um rio. E agora a gente tá na praia, que coisa gostosa. Bora ali pra ver se a água é gelada. Tá um pouco abafada aqui agora, mas tem chuva. Água um pouquinho gelada aqui, viu? Mas super gostosa. E aí a gente vai até ali embaixo, mais ou menos. Acho que dá pra vocês verem na pontinha, pra poder ver o encontro do rio com o mar. Bora até lá, dar uma caminhada? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse que eu encontro aqui do Rio Comar, a gente andou 5 minutinhos bem rapidinho aqui, uma caminhada na praia, pra poder pegar essa vista maravilhosa, olha que coisa espetacular, gente, muito linda, dá uma olhada, bora dar uma chegada ali na água comigo? Um pouquinho gelada, é fundo aqui, ó, dá pra ver, eu acho, é bastante fundo, mas a coisa mais linda, tô aqui triscando pra poder entrar na água, só não vou entrar porque a gente ainda vai pra praia de Conceição depois daqui, e aí lá a gente vai tomar um banho juntos, bora? Música 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 Olha o sol, olha o sol, saiu tímido, mas olha o sol, tá vendo na minha cara? Sol de verdade, sem chuva por enquanto, né, porque ontem foi assim também, nessa vibe sem chuva, a gente acabou de chegar em Conceição, pra chegar aqui não é tão difícil não, há uns 20 minutos de caixapregos onde a gente tava, aí você pega a estrada de volta, e aí eu vou mostrar depois, vou botar na descrição a informação sobre o caminho, logo depois do Clube Med, você entra numa rua de terra, assim, uma estrada de terra, e aí já chega aqui, tá vendo essa igreja? Quando você chegar já perto dessa igreja, já está em Conceição, pode estacionar o carro, né, dependendo de como você chegou, e aí ficar de buenas, porque já tem a praia ali atrás. Música Essa igreja em Ruínos aqui é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, muito bonita, né? Informações aqui na placa sobre ela, aqui ó, Ruínas do século XVIII, construída em 1776, as informações aí. Música Eu acho que adoro igrejas, assim, construções na verdade em Ruínas, porque querendo ou não, elas estão ali marcando um período da história, né, daquela região, daquele espaço. Então, eu acho bacana sempre visitar, conhecer, saber informações sobre esses espaços em Ruínas, às vezes tem uma ponte em Ruínas, como a gente viu lá em Mar Grande, aqui que a gente já viu duas igrejas em Ruínas, acho bacana. Mas já já a gente vai pra praia, tá? Trouxe minha canga, vamos pra praia? Música Finalmente o mergulho, mesmo que a mar é baixa, deu pra gente mergulhar aqui rapidinho, mas dá pra ficar boiando aqui, passa a tarde. Estamos em Conceição, que é uma das localidades de Veracruz, né, no município de Veracruz. Aqui é super tranquilo, dá pra você passar o dia inteiro, vir com a família, ou fazer aquele percurso rápido, né, e ir pra outras localidades, como a gente foi, né, fomos a Caixa Pregos, conhecemos Mar Grande. Então a gente passou por muitos lugares legais, que dá pra você fazer em um dia a dois, né, um final de semana, como a gente fez. Ou então ficar em um lugar só, né, e curtir o final de semana aqui na região de Veracruz, no município de Veracruz, né. Em Mar Grande a gente ficou hospedado, mas todos esses lugares que a gente passou, tem lugar pra hospedar também, tem lugar pra você dormir tranquilamente. A gente ficou hospedado, né, um final de semana. A gente tá naquela barraca ali, deu um pouquinho aqui em 5 minutinhos ou menos, de caminhada, você chega nesse manguezal bem bonito, dá uma paz, uma tranquilidade nesse fim de tarde maravilhoso. E você consegue chegar aqui porque a maré tá bem seca, dá pra olhar, porque a maré tá muito baixa, aí dá pra você chegar aqui e aí você vai andando até lá embaixo, até onde der, quanto mais seco tiver, mais longe você chega. E se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o seu like aí, dá o seu joinha pra gente, compartilha ele nas suas redes sociais, se ainda não é um inscrito no canal, por favor se inscreve pra acompanhar nossos próximos episódios e se você acha que tá faltando alguma coisa nesse percurso que a gente fez, nesse roteiro que a gente fez aqui em Veracruz, deixa uma mensagem pra gente porque a gente sabe que faltou algumas coisas, faltaram algumas coisas, mas a gente volta aqui pra poder fazer outros destinos turísticos e você pode comentar aquilo que você ainda quer ver por aqui, tá bom? Um beijo, tchau!